E a equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado iniciou hoje, feriado, a Auditoria Extraordinária em Cristinápolis. A ação tem como foco a fiscalização nos poderes executivo e legislativo. O objetivo é apontar as causas que levaram o impedimento do início do ano letivo no município. O TCE também busca responsabilizar os agentes públicos em eventuais casos de omissão que tenham contribuído para a crise na educação. No primeiro momento, os integrantes da Corte de Contas visitaram quatro escolas que estão em reforma. Reuniram informações junto a representantes da Prefeitura e da Câmara e constataram a crescente desistência entre alunos já matriculados. A auditoria em Cristinápolis foi autorizada ontem durante sessão no pleno do TCE. Segundo o conselheiro substituto Rafael Fonseca, a pressa para fiscalização foi motivada em virtude do absurdo que acontece em Cristinápolis, onde divergências político-administrativas têm prejudicado a aprendizagem de 4 mil crianças.